Bom dia galera, estou descendo aqui para entrar no mato e só pego uma imagem para vocês aqui de alguns animais. Estou indo aqui, estou seguindo em direção ao aceno, aceno de sal. Ô gente, olha que coisa mais linda do mundo. Tchau, tchau. Vão na pesca. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí companheiros, aqui é o Galo Siza, eu fiz esse canal para compartilhar com vocês os belos animais no seu habitado natural, o nome do canal é Nosso Mato, se você gostou desse vídeo e quer ver outros iguais ou até melhores, se inscreva no canal e deixa seu like para ajudar o canal a crescer. Tchau, obrigado.